Fleto Lipas, números capítulo 2, espero que seja um momento agradável e proveitoso, que você possa aprender algo com essa leitura, vamos lá? A ordem das tribos no acampamento, que falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas, os que assentarem as suas tendas da banda do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões e Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército e os que foram contados deles foram setenta e quatro mil e seiscentos, e junto a ele estará as suas tendas a tribo de Isaacá, e o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e quatro mil e quatrocentos, depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Helon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e sete mil e quatrocentos, todos os que foram contados do exército de Judá, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos, segundo seus esquadrões, estes marcharão primeiro, a bandeira do exército de Rubem, segundo seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem, e o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e seis mil e quinhentos, e junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército e os que foram contados deles foram de cinquenta e nove mil e trezentos, depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta, e todos os que foram contados no exército de Rubem foram cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com exércitos levitas no meio dos exércitos, como assentar as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amijude, Amijude será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e dois mil e quinhentos, e junto a ele a tribo de Manassés e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército e os que foram contados deles foram trinta e dois mil e duzentos, e o seu exército e os que foram contados deles foram trinta e cinco mil e quatrocentos, todos os que foram contados no exército de Efraim foram cento e oito mil e cem, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Aizer, filho de Amissadai, será o príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e dois mil e setecentos, e junto a ele assentará as suas tendas, a tribo de Azer, e Pajel, filho de Okrã, será príncipe dos filhos de Azer, e o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e um mil e quinhentos, depois a tribo de Naftali e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali, e o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e três mil e quatrocentos, todos os que foram contados no exército de Dan foram cento e cinquenta e sete mil e seiscentos, estes marcharam no último lugar segundo as suas bandeiras, estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões, foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta, mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Se Deus quiser amanhã, capítulo 3 de Números, espero que tenha sido um momento agradável e proveitoso. Feito Lipas, só lhe dou glória. Amém. O Senhor, Deus Jeová, é o Senhor dos exércitos, com sábio é o Senhor. Amém.